Uma polêmica envolvendo a demissão de um apresentador famoso tem gerado bastante repercussão. É foda, mano. Toda vez que eu olhar pra ele, eu vou, tipo, imaginando ele cagando, mano. Foda! Sociais. Isso porque o motivo dela foi bem peculiar. Tive um probleminha ali, a gente teve que... Teve que dar uma soltada. Parece mentira, mas o que aconteceu é que o cara soltou um barro lá na emissão do Senhor Abravanel. E é isso sim que você escutou. O cara defecou. O que tá sendo dito é que ele teria metido o cagão no meio do camarim. E logo em seguida, limpado com uma toalha e ainda por cima guardado o pano cheio de... Mano, mas como assim, velho? Que camarim é esse, mano? Mano, cara, gente, eu fui no SBT, eu conheço os camarim, mano. Tem banheiro, o que aconteceu? Sabe, né? Mas por que ele fez isso aí? Por quê? Porque você tava com dor de barriga? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês essa história bizarro sobre a demissão do Dudu Camargo. Essa história tá muito estranha. Gente, essa história tá muito estranha. Tá muito estranha. E depois a vinheta de conta. Por que ele escolheu um cocô, mano? Tem muita gente que não conhece quem que é o Dudu Camargo. Então eu acho válido a gente contextualizar aqui de uma forma resumida. Tinha câmera? E ninguém vai mandar as câmeras dele cagando pra nós? Nossa, então foi ele, gravaram mesmo. Caso você queira ir direto para a história do cagão dele, vai aparecer aqui a minutagem do vídeo pra você ir direto ao ponto. Que nojo. Saiu a notícia de que o Dudu Camargo tinha sido demitido do SBT depois de anos trabalhando no canal. E o motivo foi ainda o mais bizarro possível. Nem precisa passar pano pro Dudu cagado. Ele mesmo já passou o pano. É verdade. O pano dele já foi passado. Dudu cagado. Nossa, mano, vocês são podres. A data correta do que aconteceu, você sabe? Mas o que contam por aí foi que o apresentador teria passado mal pouco depois de apresentar o primeiro impacto. Foda. Sem condições de chegar ao banheiro, ele defecou. Ele deu aquela cagada em pleno camarim. Tentando esconder as provas, o Dudu teria se limpado com uma toalha lá e ao invés de jogar... Nossa, gente, mas foi muito grave mesmo. Pra ele não conseguir chegar no banheiro. Mas peraí, uma pergunta pra quem viu as câmeras. Ele tirou a calça ou ele cagou nas calças mesmo? Ai, gente, eu já tive muita dor de barriga. Famoso cu frouxo. Mano, fizeram... Pô, isso aqui foi escaralhado, tá? Isso foi um bom escroto, mano. Uma animação do cara. Quando desconder as provas, o Dudu teria se limpado com uma toalha lá e ao invés de jogar o pano no lixo, ele escondeu atrás ali, ou próximo, de um micro-ondas. Não é possível. Tava ruim. Nossa, gente. Agora parece que piorou. Não demorou muito pra que o cheiro, nada agradável, ficasse impregnado no lugar, que também é utilizado por outros apresentadores, que reclamaram com razão do cheiro de merda que tava ali, né, pra diretoria... Ele usou duas toalhas. Então os executivos pediram para que fosse feita uma limpeza no local e não demorou muito para que uma camareira achasse a toalha. Ai, coitada da camareira, mano, coitada, velho, encontrou... Essa daí foi uma guerreira, mano. Ô, que mancada, velho, ela deve ter posto a mão na merda, mano. Pegou a toalha e falou, mano, que porra é essa? Quando você vê um cocô, mano... Mas era diarreia? Imagina a cara pessoal vendo esse absurdo, né? Os chefes lá pediram ao departamento de segurança para verificar as câmeras do circuito interno para saber quem que era o cagão. Foi aí que teriam visto imagens do Dudu indo em direção ao banheiro que ficava bem próximo do seu camarim com as calças parcialmente arriadas. Agora só imaginem essa... Coitado, velho, foi rápido, mano. Ele ficou no banheiro, mano. Ficou com as calças arriadas, cagando assim tudo nas calças pra ir no banheiro. Ah, mano, coitado, velho, ele devia estar com um problema sério. Tá sendo. Camargo teria assumido a responsabilidade pelo incidente, alegando que ele estava passando muito mal porque não teve tempo suficiente pra ir no banheiro. Não bota a imagem do cocô na Tumblr, não, Patrick. Que horror, fiquei até com toque. Bota só... Mano, que nojo essa história. Bota a minha cara de indignada e a cara do Dudu. O cara tá maluco. Bota cocô na minha Tumblr, não, mano. Não vai botar fezes na minha Tumblr. Não bota. Patrick, não bota cocô na minha Tumblr. Por favor, vou ver o vídeo do John. Não bota cocô na minha Tumblr. Por favor, mano. Não bota. Eu só peço isso, mano. Não bota, velho. Eu vou ficar com nojo do meu canal. Só não bota cocô na minha Tumblr, velho. Por favor. Vou arrumar. Cagão. Mas pra que esconder a toalha, né? E não jogar fora? Sei lá. Acho que não deu tempo dele fazer isso. Mas se bem que ele conseguiu esconder a toalha no micro-ondas, mano. E ainda... Mas ele... Ó, mano, eu vou passar... Bom, se bem que ele já passou o pano dele. Mas, cara, de coração, eu imagino o quanto que ele tá sentindo mal. Porque ele ficou com a calça riada ainda, velho. Não deu tempo. Fica com vergonha, mas acredito que essa atitude dele só piorou tudo. Talvez se ele tivesse, ele mesmo, limpado a sujeira, né? Jogado a toalha fora. Mas ele limpou. Ele não deixou o chão cagado. Ele passou a toalha. A questão é... Por que que não deu tempo dele levar a toalha com ele pro banheiro? Pode ser que... Talvez ele não tivesse sido demitido. Não bota... Vou ficar puta, mano. Vou excluir o vídeo. Não bota cocô na minha Tumblr. Desculpa. Afastado do matinal aí alguns dias depois. E as imagens, supostamente, teriam começado a circular entre os funcionários. Cara, será que... Gente, mas foi dentro do micro-ondas? Porra, aí também foi escroto, né, mano? Bagulho totalmente contaminado. Ele fez isso na maldade, cara. Foi na maldade, mano. Cara, isso é que foi escroto. Ah, foi atrás do micro-ondas. Então tá tudo bem. Por que que ele não levou a toalha, velho? No banheiro? Ele ficou com as calças riadas? Me parece que... Gente, eu só consigo imaginar que ele tipo assim... Ele cagando e depois ele ficou com a calça riada e ficou andando assim, tá ligado? Ficou cagando com a calça riada. Por que não pegou a toalha cheia de merda e já levou com a calça riada? Não entendo. Tava grave, mano. Mas também, ele ficou quanto tempo nesse banheiro pra ir não buscar a... Nossa, foi tão rápido. Foi rápido, mano. Será que não tem essas embalas no bazar na internet, será? Bom, esses funcionários aí que muitos já não gostavam do cara mesmo, começaram então a fazer piada. Jogaram fora o micro-ondas? E parece que nenhum Silvio aguentou mais o Dudu. Será que algum outro canal dará uma oportunidade para o ainda jovem apresentador? Não, por que desenvolveram o que tem, né? Mas se não tiver... Mano, se fosse eu, velho, o que eu faria, cara? Ah, velho, eu ia correr muito pra um banheiro. Já passei muita vergonha. Nunca caguei num lugar assim, velho. Ah, eu ia tentar cagar num lixo, sabe? Ia levar o lixo depois. Eu acho que eu faria igual ele fez. Eu faria igual ele fez. Eu cagaria no chão mesmo, pegaria a toalha, limpava o chão. Só que eu ia levar a toalha comigo pro banheiro. E depois eu pegava a toalha e, mano, dava um sumiço nessa toalha. Levava ela comigo, pegava um negócio, tentava botar ela no lixo. Ia jogar ela no lixo a toalha, cagada. E um monte de papel em cima pra tentar, mano, esconder o corpo. Essa, ele não vai chegar a lugar nenhum mesmo. E olha que muitas pessoas acreditavam que ele seria uma revelação do SBT. Ah, estragou, cagou na carreira dele. Agora teve esse fim, né? Lamentável isso. Mas aí, o que vocês acharam dessa demissão? Mano, eu concordo que a demissão, velho, foi meio justa a causa, vai. Foi justa a causa. No micro-ondas e sacanagem. Poderia ter matado um monte de gente com coliformes fecais. Que situação merda, hein, rapaziada? O que vocês acharam da situação do Dudu? Situação de merda?